Toda vez que eu vou tomar café o copo já tá assim ó E eu não sei, eu acho que evapora café, não é possível E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês ao jogo entre o Porto e o Sporting Que aconteceu ontem, porém a gente tem que mudar alguma coisa aqui no visual Pera aí, pera aí Aí, agora sim, agora tá certo Bom galera, botei a camiseta do Porto aqui em homenagem ao Porto aí pelo título da Liga Nossa Meus parabéns a toda a equipe do Porto, a todo mundo envolvido nesse título Do clube, da equipe, jogador, tudo cara, parabéns a todo mundo Infelizmente esse ano eu não vou conseguir fazer um vídeo reagindo à comemoração dos torcedores do Porto Porque, né, não tem como né Ano passado eu fiz dois vídeos especial pro Benfica Que foi do título e também da comemoração Infelizmente esse ano não vai dar pra fazer da comemoração do Porto, tá Mas espero que vocês entendam, né, porque não vai ter comemoração Outra coisa também galera, a gente vai reagir ao vídeo, aos gols Pelo celular aqui, tá Eu vou botar o celular aqui e reagir Por quê? Porque todos os jogos de Portugal tem direito de imagem Então sempre que eu fazia algum vídeo reagindo e colocava aqui no canto pra vocês As imagens do jogo Dava direito autoral e eu até já levei strike no canal por causa disso É muito rigoroso e eu não quero tomar strike ou levar direito autoral Ou fazer alguma coisa mais séria com o canal Então eu vou botar o videozinho do jogo aqui Só pra gente ver os gols, beleza? Já achei aqui o canal do VS Portes aqui, que é da Liga Nossa Vamos então reagir aos gols e depois a gente conversa um pouquinho também Cara, o legal é que o Porto foi campeão Claro que vale todos os jogos do campeonato inteiro Mas ele foi declarado campeão em cima do Sporting, né Muito legal isso porque é um jogo difícil Um jogo clássico, né Já coloquei o videozinho aqui pra gente reagir O primeiro gol foi do Danilo Infelizmente vou ter que botar aqui o jogo, tá Eu acho que você que tá assistindo aí já assistiu o jogo Então não tem muito problema, né É só pra gente ver os gols juntos aqui Mas vamos lá, pelo visto é um escanteio Então vai ser gol de cabeça ou bate e rebate Não, gol de cabeça mesmo do Danilo Ela é alta, né Então Golzinho de cabeça Tava 63 Ah, já tava no segundo tempo já do jogo Olha a comemoração dos caras Porque eles sabiam que se fizeram... Se fosse... É, oh meu Deus, tô me enrolando tudo O Porto já sabia que se ganhasse o jogo ia ser campeão Então, cara, os caras estavam comemorando muito, né Pelo visto Legal, todo mundo comemorando Um de máscara Infelizmente não tem aquela torcida pra comemorar, né Super Dragões lá, nem nada E agora vamos reagir ao segundo gol Que foi o gol do Marega O segundo gol foi do Marega Pelo visto não vai ser um gol de escanteio, né Pelo visto vai ter jogada Aos 90 minutos do segundo tempo Nós já tava no finalzinho Entrando nos acréscimos E vamos lá Gol Vamos reagir Não sei se vai aparecer muito pra vocês, mas... Nossa, que passe, hein, velho Nossa, que golaço Que golaço Que categoria, velho Cavadinha por cima Primeiro, que passe bonito Eu não sei quem que tem o passe ali Vamos ver se vai aparecer pra mim ver Mas, cara, que categoria do Porto, velho Do Marega, né Só a cavadinha em cima do goleiro Frieza É, comemora, rapaziada Comemora que vocês estão sendo campeão Ó, Alex Teles Tem que chorar mesmo Ah, foi o passe do Otávio Certeza Pra ele estar comemorando desse jeito Foi o passe do Otávio Para o Marega Que golaço Que cavadinha Que tranquilidade Cara, meus parabéns ao Porto Tô até revestindo aqui o manto Em respeito e a homenagem ao Porto Não sei se vai aparecer muito pra vocês Deixa eu baixar um pouco a câmera Cara, meus parabéns ao Porto Fico feliz demais pelo título Antes que alguém comente se o Porto ou alguma coisa Não, galera Eu fiz vídeo de homenagem também ao Benfica ano passado E tô fazendo ao Porto esse ano Porque merece, cara Um título difícil Um título bem disputado Ainda mais com tudo que tava acontecendo Pelo menos conseguiu voltar o futebol aí em Portugal E conseguir terminar o campeonato Não foi daquela forma Não foi com a torcida Aquele calor Não tá tendo aquelas comemorações na rua Eu acho, né? Não sei Espero que não, né? Não pode gromerar Mas, cara Fico feliz demais pelo título aí do Porto Bom, galera Se eu não me engano O Porto agora tem 29 títulos aí Se ganhar mais um Vai ter 30 títulos da Liga Nosa A primeira liga, né? Então, cara Meus parabéns ao Porto Infelizmente esse ano Não consegui acompanhar muito a Liga Nosa Que nem eu consegui ano passado Por tudo que tá acontecendo Eu tô trabalhando Trabalho o dia inteiro Não consegui ver o jogo Onde o Porto foi campeão Quem me acompanha no Instagram Sabe que eu só consegui postar Dando os parabéns ao Porto Era umas 10 e pouco Aqui na hora do Brasil Que em Portugal Provavelmente era Umas 2 horas da manhã Então, assim O único horário que eu tenho livre É um pouquinho de manhã E à noite Então eu não consegui acompanhar muito A Liga Nosa esse ano Mas eu tava olhando de longe ali E foi, cara Foi legal Se eu não me engano O Benfica ficou um tempo como líder Depois o Porto virou Eu acho que o Porto ficou um tempo como líder Depois o Benfica entrou Depois o Porto voltou Eu não lembro muito Porque eu não consegui acompanhar muito Como eu falei pra vocês Mas o importante é o final E o final Deu Porto campeão aí Antecipadamente, né? Porque a Liga Nosa Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se eu não me engano São 34 rodadas Foi a partida 32 Então Ganhou antecipadamente Com dois jogos O Benfica tropeçou Alguns jogos aí Ultimamente Já tava tropeçando E tropeçou também Depois da volta aí E aí o Porto já foi campeão Com duas rodadas antecipadas Com 79 pontos Então se ganhar as próximas duas Pode fazer Pode financiar mais ainda Do Benfica, né? Ganhou mais tranquilamente Mais esse ano, né? Novamente Parabéns a toda a equipe do Porto Para os jogadores Comissão técnica Para quem trabalha no clube Espero que esteja tudo certo aí É isso, galera Comentem aí como vocês comemoraram O que vocês fizeram Nas suas casas O que aconteceu aí Quero saber de vocês Terceiros do Porto aí E é isso, cara Espero que você gostou do vídeo Desculpa não poder postar as imagens aí Porque senão dá direito autoral Mas espero que vocês entendam Até o próximo vídeo Meus parabéns e tchau